Fala tropinha, rapaziada, olha quantas balas eu tenho no pente, 30 balas no pente e olha agora, 40 balas no pente E aí vocês estão se perguntando o que que aconteceu aqui tropa, se você já sabe, deixa aqui no, pausa o vídeo, deixa aqui no comentário Mas se você não sabe, rapaziada, é o personagem Jai, é um personagem apelão pra dar sequência de trilhões aí se você tiver com pouca bala E nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês a diferença e semelhança entre os personagens Jai e Nikita Eles tem, eles tem uma pouquinha de diferença aí, tá, mas tem bastante semelhança e vocês vão ver nesse vídeo Então se você for novo no canal, já se inscreve, deixa o like e bora que bora, dá que dá Palve salve rapaziada, sejam todos bem vindos pra mais um vídeo aqui no canal Tô aí com mais um vídeo pra vocês, tô aí com mais uma semelhança e diferença dos personagens do Free Fire Lembrando pessoal que o meu último vídeo aí, tá, eu fiz um vídeo cabuloso, tá aparecendo aí na tela pra vocês A capa do vídeo tá muito insano, recomendo muito que vocês vão lá assistir e realmente tá muito top mesmo, de verdade Eu acho que é um dos melhores vídeos que eu já fiz desse canal Então quando acabar esse vídeo, você dá uma passadinha lá, hein E pessoal, a gente vai começar na diferença e semelhança entre o Jai e a Nikita, como eu tinha mencionado E vamos começar falando sobre o Jai O Jai é recarga furiosa, habilidade passiva, tá, ao abater o inimigo, o cartucho da arma recarrega 45% da sua capacidade automaticamente Que nem vocês viram no começo do vídeo Apenas rifles, pistola, SG e SMG Basicamente qualquer arma que você estiver usando aí, tá, você vai dar sequência no cara de trilhões E aquele tempo que você perde, né, aqueles poucos segundos ali, um, dois segundos Pra recarregar e continuar rushando, se você estiver rushando num duo, num trio, num squad Assim, não vai precisar ter aquele tempo Então, basicamente falando, você vai deitar o inimigo E você, mano, na mesma hora vai vir munição pra você finalizar Tipo, pra quem joga de duas vectores, né, eu não jogo de duas vectores Eu acho que muita gente não joga, muita gente odeia que joga de duas vectores Deixa aqui no comentário se você é uma dessas pessoas Mas enfim, pessoal, a gente tem que respeitar todo mundo Pra quem joga de duas vectores, é insano, é top Porque você finaliza o cara, aí já aparece de novo, assim, muita bala E você finaliza de novo e assim vai, tá, pessoal Eu não tô recomendando jogar de duas vectores Eu só tô mencionando aqui, pelo amor de Deus, hein E no caso, vamos falar agora da lutadora, Nikita Aumento de velocidade de recarga em 24% As últimas seis balas de SMG causaram 20% a mais de dano Ou seja, um diferencialzinho dela, pessoal Antes ela não tinha, agora tem É essas últimas seis balas, aumentar 20% de dano Vou fazer uns cálculos daqui a pouco Mas, pessoal, a semelhança entre os dois é a questão do rush Como assim a questão do rush? Pra você ativar a habilidade do Jai, você precisa rushar Ou seja, precisa deitar o inimigo E, no caso dela, aí, você tem que tá rushando Basicamente falando, é uma semelhança aí um pouco parecida Porque, tanto que se você combar os dois aí, mano, fica muito insano Na verdade, pra falar a verdade pra vocês, eu não usaria nenhum dos dois Eu acho que de tantos personagens que a gente tem no jogo Muitos outros podem ser usados com melhor proveito aí, tá Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente não sabe como é que funciona o Jai E muita gente não sabe como é que funciona a Nikita Então, vamos agora para os cálculos, pessoal E eu quero que você deixe no comentário se você usa qualquer um desses dois personagens aí, tá Então, assim, pessoal, ó Eu não senti diferença na hora de fazer a primeira habilidade da Nikita aí, né Que é a recarga furiosa aí Eu não senti diferença, ó Que nem vocês estão olhando aí no vídeo Eu acho que é milésimos de diferença de segundos Porque quando você recarrega com qualquer personagem normal Uma arma Ele recarrega aí na média de um segundo, um segundo e meio Estourando aí, no máximo, tá A não ser que você esteja de AWM que demora um pouquinho mais Mas, se você tiver com arma padrão como SMG 12 e arma de AR Não faz tanta diferença Eu não senti tanta diferença Eu testei bastante, mas eu resolvi colocar só um teste aí pra vocês Então, vamos supor Se ela reduz 24% na velocidade de recarga Se uma arma levar um segundo pra recarregar 24%, pessoal, é 24 milésimos de segundo Você quase que não sente diferença E no caso, a segunda habilidade dela, né Que são duas em uma As últimas 6 balas de SMG causaram 20% a mais de dano É, a modo grosso, falando assim Vamos supor 20% de dano Se as últimas 6 balas ia te dar 50 de dano 20% a mais Aí você faz o cálculo, né 5 vezes 2, 10 Então você daria 60 de dano E por aí vai, tá, pessoal Esse negócio de cálculos, assim Eu explico melhor, como eu falei agora há pouco No vídeo do Maxime Porque no Maxime, nesse vídeo do Maxime Eu explico lá Como é que você reduz Como você faz o cálculo pra É, pra diminuir o tempo de recarga dele Porque ele vive alterando, né, pessoal Às vezes ele tá com 40% de velocidade de cura Às vezes ele tá com 20 Ou 25 Às vezes tá com 50 Às vezes tá com 10 E no começo ele tava com 8 Então lá eu recomendo que vocês assistam também Se você tiver curiosidade Como é que funciona o Maxime na prática E por aí vai, pessoal Rapaziada Sem mais Eu sou o Greg Qualquer dúvida Deixa aqui no comentário Qualquer coisa me chama No Insta também Mas A prioridade pra mim Se você tiver dúvida É aqui no YouTube mesmo Então Muito obrigado a todos Que ficaram até aqui E assiste meu último vídeo Que o último vídeo tá insano E bacana Valeu Tamo junto Fui Triple kill